Reconstruir a face de Maria Madalena, veja só. Este homem recebeu a missão de revelar um mistério que dura quase dois mil anos. Recriar a face de um ícone da história da Igreja Católica, Maria Madalena. Maria, algum dia você falou para pensar em como poderia ser o rosto de Maria Madalena? Não, nada mais. Nunca parei para pensar. Questionado assim, tem como descrever algo ou pensar em algo? Não tem. Fica difícil, né? O rosto de Maria Madalena, eu imagino um rosto triste, sofrido, calejado. Na Bíblia, os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João apresentam versões diferentes do momento em que descobriram o túmulo vazio de Jesus Cristo. Mas o que todos afirmam é que foram as mulheres que chegaram primeiro no lugar. Mas para o evangelista João, foi apenas uma. Maria Madalena. A importância da figura de Maria Madalena vai além do registro histórico. Ela reforça a teoria da ressurreição de Jesus Cristo para os católicos. Segundo relatos da história na época, a lei judaica não reconhecia como prova o testemunho das mulheres. O que dá ainda mais força aos relatos bíblicos. A importância de Maria Madalena sempre foi daquela missionária, do papel importante que a mulher tem hoje ainda na nossa sociedade. O fato de não ter crenças religiosas não impediu que o caminho de Cícero se encontrasse com o da igreja. Quando comecei a desenvolver, eu não sabia que se tratava de Santo Antônio. Eu fui contratado por uma equipe italiana, vinculada ao Museu da Universidade de Pado, na Itália, que contratou para fazer cinco reconstruções. Quando eu terminei a primeira, era um homem, porque eu sabia que era um homem, 35 anos, caucasiano, vulgo branco. E assim que eu terminei, eles me avisaram, me informaram que era Santo Antônio. Agora eu sou uma pessoa que respeita mais o próximo e que tem mais empatia a quem acredita. Uma coisa é você observar os fenômenos de longe. E outra coisa é você ir no foco de tudo aquilo, no coração da fé. O trabalho feito com a face do santo rendeu ao Cícero o reconhecimento e o destaque necessário para que sua fama chegasse até a cidade de Saint-Math-Main, da Saint-Bourgne, da França. E foi de lá que surgiu o mais novo e um dos mais importantes desafios do design. A Maria Madalena é um personagem bastante polêmico, bastante presente nos Evangelhos, na própria Bíblia. E desperta muito a atenção das pessoas e ela sofre do mesmo mal que o Santo Antônio. As pessoas não conhecem muito a história dela. Pessoas que leem a Bíblia sempre, até acabam meio que resvalando na falta de conhecimento da personagem antropológica que é a Maria Madalena. Maria Madalena, ela esteve aos pés da cruz de Jesus, juntamente com João, com Maria de Clépas, tia de Jesus, irmã de Maria, mãe de Jesus, que também estava ao pé da cruz. E Maria Madalena estava lá, quer dizer, em momento nenhum ela se afasta. É aqui neste quarto da casa onde mora em Sinop, que ele desenvolve o trabalho. Os olhos atentos a todos os detalhes. O processo para a construção da imagem digital leva meses. Quando a gente trabalha com face humana, é muito difícil você não ir por um lado pessoal da arte. Então a gente tem que se policiar, tem que fazer o mais simples possível, para não ter nenhum viés psicológico. Então o que a gente fala? Nós fizemos um trabalho sempre primando pela parte científica e pelos dados que o crânio nos dá. Foi isso que a gente fez com a Maria. A face de outro personagem da história bíblica também está sendo feita por ele. São Sidônio foi o cego, segundo a tradição bíblica, que Jesus curou. E ele acompanhou Maria Madalena e foi o segundo bispo daquela cidade. Ele morreu em 80 d.C. Nós também recebemos o crânio dele, já reconstruímos e ele vai ser apresentado em julho. Mas a curiosidade vai durar até julho, quando a face de Maria Madalena será apresentada ao mundo. E as pessoas vão poder ver todo esse trabalho finalizado, que demorou quatro meses. E por enquanto a gente não pode ver muita coisa, porque nós temos um contrato com o pessoal lá da Basílica. Agora fica a nossa ansiedade e curiosidade para chegar o mês de julho, para então a gente conhecer a face de Maria Madalena. Muito obrigada pela sua companhia, a gente fica por aqui. Você fica agora com imagens ao vivo do Jardim Paraíso. Neste momento chove bastante.